Chegou a hora de quem trabalha ativo, Edivaldo! Tope! Quando Aracaju mais precisou, a gente viu que podia contar com ele. Quando uma ameaça invisível surgiu, ele esteve cada vez mais presente, pronto pra cuidar da gente. Com um olhar sensível e inovador, nos mostrou um novo jeito de ser e viver a nossa cidade. Valeu a pena confiar em você, Edivaldo. Continue com a gente, cuidando das pessoas e fazendo a nossa cidade seguir em frente. A pandemia nos impôs novos hábitos e cuidados. Uma nova forma de nos relacionarmos com as pessoas e com a cidade. É claro que essas mudanças afetaram também a Prefeitura, que precisou dar respostas rápidas e efetivas. A cidade ganhou um Aju inteligente ainda mais amplo. Nossa plataforma de relacionamento com o cidadão oferece hoje quase mil serviços online, trazendo mais conforto e evitando que você precise ir à Prefeitura. Nos próximos anos, todos os serviços prestados pela administração estarão disponíveis no seu celular. É a cidade inteligente que Edivaldo está tornando realidade pra você. Ficou mais prático e fácil a gente fazer. Não precisa a gente se deslocar até a Prefeitura pra pedir algum documento. Então facilita muito a vida do cidadão com esse aplicativo. A cidade ganhou também feiras mais organizadas. Edivaldo reordenou as feiras livres para garantir mais segurança e conforto para fregueses e feirantes. Ficaram mais arejadas, com espaçamento suficiente e álcool em gel para todos. Além disso, o trabalho de desinfecção que a Prefeitura vem executando em locais públicos, repartições, ruas, abrigos e terminais de ônibus fez de Aracaju uma cidade mais saudável. A mudança foi maravilhosa, tanto pra quem consome como pra quem vende. Com tranquilidade, com segurança pra gente fazer as nossas compras. Ao mesmo tempo em que a pandemia nos trouxe grandes desafios, aos quais estamos dando as respostas necessárias, também nos levou a implementar ações que estão formando um grande legado para o futuro da cidade. Exemplo disso são os equipamentos que adquirimos para o Hospital de Campanha, que depois de passar pelo devido processo de esterilização, serão destinados à maternidade municipal que estamos construindo. Durante a pandemia, Edivaldo lançou o acompanhamento psicológico remoto, dando apoio às pessoas que estavam em isolamento social e o MonitorAJU para acompanhar pessoas com síndromes gripais. Agora, o MonitorAJU será ampliado para acompanhar também pacientes crônicos de ranceníase, tuberculose e HIV, entre outras enfermidades. O coronavírus ainda é uma realidade e não podemos descuidar. O importante é que tenhamos os cuidados necessários e possamos aprender com essa experiência. O pós-pandemia, em todos os sentidos, é um grande desafio. Mas eu estou pronto para enfrentá-lo com responsabilidade, trabalho, a proteção de Deus e sua confiança. Vamos juntos? Para compartilhar a cidade e conectar as vidas com trabalho e com ação Para fazer ainda mais, estamos juntos, meu irmão.